Fazer moda Meus dedos não embaraça Quando eu passo a mão na viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando sortando Um pagode bom na praça A sina de um cantador É somente Deus quem traça Pra ser um bom violeiro Não pode fazer ruaça Precisa deixar o nome No lugar aonde passa Só cantando moda boa Pra agradar a grande massa Da sorte nós não reclama Eu zelo por nossa fama Aonde o povo me chama Tem pagode bom na praça Quem quiser cantar pagode Mostre sangue, mostre raça Se não for pra ser bem feito É só vocês que não faça O batido do pagode Eu ensino até de graça Quem canta pagode certo Pode crer que não fracassa Meu pagode é brasileiro Dá nome pra violeiro Quem quiser ganhar dinheiro Põe pagode bom na praça É preciso ter amor Na profissão que abraça Tem um capricho comigo Levo ele por pirraça Moda roubada e eu não gravo Nós não pega e nem não laça Vou lutar com meus colegas Luta limpa sem trapaça Minha viola nunca falha Ganhei flores e medalha E o troféu chapéu de palha Com pagode bom na praça Luta limpa sem trapa som Obrigado.